Bom, essa semana a gente já teve de tudo, né? Teve tempo firme, sol como está hoje, a gente teve também um friozinho logo no anoitecer, a gente teve também expectativa de chuva, já choveu, o clima está realmente diferente. E preparem-se porque esta semana pode realmente ser assim, de tempo instável, tempo firme ou então de tempo nublado e chovoso. Hoje, a circulação marítima vai provocar nebulosidade em regiões entre o centro e o leste de Santa Catarina, com chances de chuva fraca e ocasional nas áreas litorâneas, especialmente no litoral norte. Em contraste, uma alta pressão atmosférica deixará o tempo firme nas demais regiões, com sol entre nuvens. À tarde, as máximas chegam a 28 graus Celsius no extremo oeste e oeste, com variações de 18 graus a 22 no litoral e até 19 graus Celsius na região central. Os ventos sopram de nordeste, com intensidade fraca a moderada e rajadas de até 50 km por hora. Começamos a semana até com uma melhora no tempo e finalmente choveu, limpou bem a atmosfera, mas ainda temos uma semana que promete ser mais nublada, mais úmida, com mais nebulosidade. São poucos volumes de chuva, vento no inicial desses primeiros dois dias do quadrante sul, leva toda a fumaça embora, mas ela pode retornar ali a partir da quarta-feira, o vento no nordeste predomina, fica chuvoso, mas não fica com uma condição como é na outra, não. Ainda tem bastante fumaça ali nas regiões mais no centro-norte do país, tem aqui na região também próximo à Argentina, então a gente vai ter o retorno da fumaça nesses próximos dias. Mas de uma forma geral, é uma semana mais úmida, mais chuvosa, mais encoberta, mas sem grandes volumes de precipitação. Claro, com isso, a temperatura até se eleva um pouco, a parte do meio da semana próxima, mas fica ali sensação de ar abafado, muito úmido, cobertura de nuvens, então a gente não tem ali frio para os próximos dias e sim a temperatura em pequena elevação. Está aí, então, a previsão do tempo, está bem difícil a gente saber exatamente o que pode, o que não pode, se vai chover, se vai fazer sol, se está frio, se está calor, está bem delicado. Essa semana aí tem essa circulação marítima que divide o tempo em todo o nosso estado.